Ciro Gomes publicou ontem o seu segundo programa denominado de Brasil Desvendado, onde faz comentários críticos à política econômica do governo Lula, destacando nessas críticas o programa Desenrola, que ele diz está enrolando. E também a adesão do governo ao Centrão, no Congresso Nacional. Este segundo programa de Ciro não mereceu destaque na imprensa nacional, mas, sem dúvida, incomoda o governo, em cuja sua base de apoio está o PDT de Ciro. No comando do Ministério da Previdência Social, com Carlos Lupe, presidente nacional licenciado do PDT. Exatamente, ele está licenciado exatamente para assumir o cargo de ministro. Sem dúvida, como se diz no popular, Ciro está ainda no começo ou no esquenta, como se diz no início das partidas de futebol e até mesmo no início dos desfiles das escolas de samba, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Daqui a pouco, esse programa do Ciro vai incomodar tanto o governo quanto o seu próprio partido, o PDT. Pode fazer o partido deixar o governo, o que Ciro diz sobre, neste seu segundo programa, sobre o Desenrola Brasil. Desenrola Brasil Desenrola Brasil Desenrola Brasil